Fala galera, hoje eu vou falar sobre um negócio muito bacana mesmo, de verdade Não é sobre o vinho não, que também é interessante, mas não é sobre ele não Eu fui convidado por um inscrito do canal pra abraçar com ele numa panela chamada Mini Brew E é uma panela que, putz, acompanha aí Bom, antes de mais nada, por que eu tô com esse vinho aqui? Porque o cara, ele me deu Ele faz esse vinho, é bem interessante o nome, depois dá uma pesquisada aí na internet sobre ele Tem umas frases engraçadas da garrafa Eu tomei uma garrafa, eu achei excelente e tem essa garrafa aqui Pra quem curtir vinho, vale a pena, tá? Muito obrigado pelo vinho, cara O que é a Mini Brew? A Mini Brew, ela é uma panela como se fosse uma Mini Double Vessel, mais ou menos por aí Porque ela aparece com o sistema da Easy Brew e fica com os grãos em cima E o mosto fica embaixo Só que não é só isso, ela não é só uma panela O que eu achei fantástico, ela tem toda a solução Então é uma panela que vai, vamos falar que é um sistema que é melhor, tá? É um sistema que vai te permitir fazer o mesh, fazer a fervura, fazer a auto-limpeza Ela se auto-limpa, é impressionante Fazer a fermentação ali dentro Carbonatar ali dentro E servir ali dentro Quer dizer, você só precisa daquilo Tudo bem, o preço não é tão assim amigo, é tão atrativo, né? Quer dizer, pra gente, né? Lá fora é mais barato Mas Brasil, cara, multiplica por 200 aí que fica feliz, né? Mas não custa barato Porém é uma solução completa, você não precisa mais nada Na verdade precisa só o sanitizante, só isso O Marcos, ele me chamou, ele me convidou Eu falei, pô, mas e aí, como é que... Até pedi pra ele, mas o cara ficou meio desconfiado, né? Falei, pô, se o cara sumir com a minha panelinha, daí lascou Mas eu falei, me mostra aí o que que tem Porque eu nunca abracei nessa panela, a real é essa Então eu meio que estava perdido também E ele me mostrou lá, mandou umas fotos das caixas Eu fui meio que tentando entender, vi alguns vídeos Ah, esse toca-discos aí que vocês viram Ele que fez, cara, muito louco Bicho maluco, ele imprimiu lá Eu achei fantástico Como que funciona a mini-briol? Ela tem duas partes, vai Vamos dizer assim, uma parte é o barrilzinho ali Onde vai ficar a cerveja, onde vai ficar o mosto quente Onde vai ferver, onde tem a válvula Aquela válvula serve pra tirar a levedura por baixo Pra coletar a levedura e também pra recircular, né? Isso daí faz parte da máquina mesmo Na parte que parece um L Que fica sempre parado ali Ali a gente tem, lá dentro, tem a bomba De circulação, que é 100% automatizada A gente não tem como ligar ou desligar a bomba Ela faz sozinha Tem a parte de resfriamento e a parte de aquecimento E a parte de resfriamento que eu disse É a parte de resfriamento do mosto Que é feito com água, tá? Então entra uma mangueira por trás dela E sai uma mangueira que você joga na pia A água, né? E lá dentro tem um trocador de calor Depois que termina a braçagem A gente tira ela do suporte dali E coloca num pezinho, num pedestal ali Parece um suportezinho pra ficar apoiado Nesse barrilzinho aí, dourado Tem uma caixa preta atrás O que é essa caixa preta? Essa caixa é um resfriador Possivelmente é feito com peltier Mas, cara, tá tranquilo Tá tranquilo Teve um probleminha Vou falar no final aí Durante a braçagem Mas a gente não conseguiu resfriar o mosto Na temperatura que nós gostaríamos E foi resfriado Como se fosse um no-shill ali Só que com a própria maquininha mesmo A própria resfriador dela Bom, aí vocês estão vendo tudo que vem nela Então vem torneira Vem o cesto de cima Vem umas tampinhas pra conectar Vem um bag pra filtrar Pra colocar o lúpulo Um monte de conexões Pra auto-limpeza Já vem com cilindro de solidstream Com regulador Já vem com bolock É bem completo, cara Não tem que comprar mais nada Como eu disse É só comprar o sanitizante No caso dele, ele usou o pack, tá? E ele preferiu usar o pack Porque não mancha nada, né? O iodo vai manchar Mas pode usar o iodo também Usar o álcool, eu não sei Eu não vi no fabricante É a minha opinião O fabricante não me disse nada Mas eu não usaria o álcool em cima Porque parece ser de acrílico E se for de acrílico mesmo Ah, lascou, né, cara? Vai dar BO Aí vocês conseguem ver Umas conexões amarelas Essas conexões amarelas Elas Servem pra troca de líquido Então, por exemplo De um lado entra o líquido Do outro lado sai o líquido Mas lá dentro tem um mecanismo Que a máquina controla Pra que lado que ela quer Jogar o líquido É muito doido Então, por exemplo Ele pode sair o líquido pela direita Do conector amarelo da direita Ou sair pelo conector da esquerda Isso daí é pra fazer a lavagem Que vocês vão ver já já aí no vídeo Mas durante o mesh Entram dois tubos lá Que é pra fazer a circulação Então pega a água De baixo Sobe Recircula nos grãos E depois volta pelo outro tubo E fica fazendo isso O mesh Ele não tem botão Essa máquina não tem botão Por exemplo Iniciar Pausar Ligar bomba Como eu disse Não tem Não tem nada É ligar na tomada Ela usa a tomada de 10 amperes Em 220 volts Então Putz Qualquer casa aí Que tiver 220 volts Obviamente Vai ter Essa tomada Não é uma tomada especial Igual a minha Easy Brew Por exemplo Que é de 20 amperes É 10 amperes comum Como que eu opero então? Tudo por aplicativo Tem um aplicativo Que funciona no iPad No... Aliás Qualquer tablet Na verdade Lá a gente usou o iPad Mas funciona em qualquer tablet Funciona em qualquer telefone Qualquer smartphone E funciona também em computador Notebook Ou computador PC mesmo Esse software Dá pra vocês até acessarem lá Vou deixar aí embaixo Na descrição Dá pra vocês acessarem Pra vocês verem como que é É só fazer um cadastrinho lá E... Eu acho que dá pra fazer Não sei Ele me passou o login e senha dele E lá dentro A gente faz o cadastro da receita Então... É muito... É muito fácil Ele lembra um pouco o Brewfather E ele já tem tudo cadastrado lá E como ele é... Online, né Digamos assim A gente vai ter o conteúdo sempre ali Fica fácil Então programa E você tem um controle De onde você tiver Mais ou menos E aí durante a fermentação Também é acompanhado Você consegue administrar Consegue controlar Toda a fermentação De qualquer lugar Bem bacana isso daí Você vê os gráficos mesmo Bom Agora vamos lá Já dei uma apresentação Acho que até longa E... Mas agora vamos pra abraçagem Bom Primeira coisa Montagem Eu pra falar a verdade Na hora que eu vi aquele monte de acessórios ali Eu fiquei meio assustado Falei Caraca velho Daí eu perguntei pra ele Falei Tem algum manual né Pra eu dar uma lida né Aí ele falou Putz Robin Tem esse daqui de manual Manual vem só identificando O que tem dentro na caixa Então não é um manual realmente Pô e cadê o manual? Uma máquina dessa não tem manual? Aí que entra a parte muito doida Tem tudo no aplicativo deles Então quer dizer O camarada que não sabe fazer cerveja Não tem a menor ideia de como fazer a cerveja Ele consegue fazer a cerveja nessa máquina Porque tem o passo a passo no vídeo mesmo Mostra um videozinho ali falando Colocando o malte Tirando o malte Fazendo as conexões Apertando o botão Toda hora que o aplicativo requer alguma atenção tua Ele fica vermelho A parte que eu achei legal Você monta tudo desde o começo Inclusive coloca os lúpulos desde o começo Então você faz tudo isso Pô já coloquei Já pesei os lúpulos Já coloquei o que tiver que pôr Já tratei a água Se for tratar Já fiz tudo Tudo é O que você faz então? Aí você senta e não faz mais nada Porque não dá nem pra mexer O malte É tudo fechado É tudo fechado Então quer dizer São quatro horas e meia Que ela ficou lá fazendo a abraçagem Incluindo o resfriamento E a gente ficou lá Tomando cerveja Conversando Comendo churrasco É isso Não tem o que fazer realmente Impressionante Aí eu tô mostrando pra vocês o carrossel dela Então o carrossel é pra onde É pra colocar os lúpulos lá dentro Inclusive agora que eu vou falar uma coisa interessante Esse carrossel ele tem Acho que são seis bocais Então Cabe até Seis dosagens de lúpulo Durante a fervura Ele faz automático A gente programa ali no software E ele faz automático E ele pede Fala assim ó Coloque o citra 12 gramas No bocal 1 Ele fala isso daí Coloque o lúpulo sabro No bocal 2 No 3 No 4 E aí é só colocar lá mesmo Sabe E eles indicam colocar dentro De uma bagzinha E ele não tinha essa bag Isso é uma coisa que não veio no produto Mas fica aí uma Uma observação importantíssima Porque tem que usar bag Por quê? Porque se não usar a bag Durante a fervura Na hora que faz ali Não tem como fazer o whirlpool né Mas na hora que termina a fervura Que iria pro whirlpool Ele vai decantar Ele vai decantar E no final lá da borboleta Tem um filtro Que é o filtro que vocês viram colocando aí Esse cara entupiu E aí ele entupindo Não permite a circulação do mosto Então não permite o resfriamento Então Ele resfriou ali sozinho mesmo Basicamente Pra Quer dizer Passa ali um líquido Mas passa pouquíssimo A bombinha trabalha com pouquíssimo mosto Então A gente conseguiu resfriar pra 72 graus Por quê? Porque entupiu E por que entupiu? Porque não tava no bag Então tem que usar o bag Tem que usar o bag Tudo bem que ela tem um filtro que põe ali no bocal Mas não segura tudo Aí eu tô mostrando um processo que é obrigatório em toda braçagem Tem que fazer uma lavagem E essa lavagem demora 30 minutos Não é bem uma lavagem pesada Mas ela recircula Dois litros de água quente A 80 e poucos graus Durante 20 ou 30 minutos Então Tem que fazer isso Tem que fazer sempre Até comentei com ele Falei Pô mas toda braçagem tem que fazer isso aqui É meio sacanagem Daí eu parei pra pensar depois Dentro dela Vai ficar água Não tem jeito Vai ficar água lá dentro Depois que termina a braçagem A gente faz a lavagem E dessa lavagem Fica água lá dentro Então pô É só pra tirar essa água velha Porque de repente não é uma água clorada Enfim Então Só faz essa circulação aí E é obrigatória a circulação A gente queria começar rápido Mas não deu assim Porque tinha que fazer Obrigatoriamente Não tem como saltar essa parte Agora sim Agora a gente vai começar Realmente a braçagem A gente usou 6.7 litros de água Na parte de baixo Então ele comprou essas garrafas A gente colocou lá Então coloca a água embaixo Coloca esse cestinho aí Que é pra segurar algumas coisas E segurar As bagzinhas de lúpulo também Pra tirar depois Ou segurar o lúpulo É aí que tem que colocar as bagzinhas Porque o lúpulo passa Passa um pozinho sim E ele entope Tem que usar, tá? A gente não usou Entupiu Vocês viram aí Que ele fala o que tem que fazer Ele fala passo a passo Muito fácil Aí tem que molhar os grãos Por que molhar os grãos, né? Porque não tem como mexer Então não tem como circular água E ficar mexendo Daí pode formar aquelas bolotas de malte E ali a água não vai entrar Então primeiro dá uma umedecida Com um litro e meio de água Um litro e meio eu acho De água Umedece e vem um malte E pronto Aí coloca esse malte Dentro daquele cesto E coloca a parte de cima Pra prensar Como se fosse pra prensar o malte Pra segurar o malte Conta todas as peças Não tem segredo O próprio videozinho ali Do iPad Ia mostrando o que tinha que fazer Muito doido E ali vocês vão ver agora A conexão que eu disse Então Entra, tem que encaixar mesmo Encaixa Os dois tubos amarelos ali Ele tem uma Uma arruela de silicone Então parece um pouco Com um ball lock Mais ou menos assim E ele Ele conecta E ele E ele encaixa mesmo Ele faz um toque E aí trava Bom, aí coloca os lúpulos também No carrocel Como eu já disse no começo Monta tudo Coloca na máquina E agora sim Ela está pronta Pra fazer o mesh Ela já fez o processo de limpeza Que vocês vão ver no gráfico E ela vai começar o processo de mesh 100% automático A gente consegue ver também Em umas partes do video Passando o mosto Então Eu vou mostrar ele Vai aparecer algumas vezes Aí dá pra ver A diferença da coloração Como ele vai pegando Conforme vai tendo a conversão Do amido em açúcar Vai mudando a cor Então você vê isso daí É muito legal E como ele é de acrílico Dá pra ver Os maltes É bem bacana Bom, enquanto está fazendo o mesh Aí a gente já começou A sanitizar as coisas Então a tampa de cima A tampa parece uma tampa De post-mix Já vai aparecer aí E ela tem um conector pra gás E uma saída pra líquido Então sanitiza isso daí E sanitiza o copo também De coleta de levedura Que é a única parte Que não é Que a gente tem que sanitizar fora Porque não vai passar pela fervura Tá? É só isso O resto Não precisa sanitizar mais nada E o airlock também Obviamente E como eu disse É assistir mesmo a braçagem Estávamos em três amigos lá E a gente ficava com os braços cruzados Olhando pra máquina Ela trabalhando lá sozinha E aí a gente ficou no churrasco Fazer o que? Olha que dificuldade Todos os passos Como eu disse Ela faz automaticamente sozinha Então dá pra ver aí no gráfico Que vocês estão vendo aí na tela Que ela já passou pelo mesh Já passou pelo meshout E aí dá pra ver Escoando a água O mosto Da cama de grãos E aí ele fica também O cesto fica em cima Durante a fervura E aí que a gente entra na questão Pô, mas vai ferver É tampado? Não ferve tampado Ela tem uma saída Que é um condensador Que inclusive vocês estão vendo aí Espumando No começo espumou pra caramba mesmo E ele saiu E esse condensador Ele tem esse nome justamente por isso Porque a espuma Pode até subir No começo da fervura Mas na hora que ela sobe Ela desmancha a espuma E desce De novo Mas e por que saiu essa espuma então? Porque a gente estava lá conversando Vacilamos E aí ele A própria espuma Empurrou esse pino E a gente só deveria Apertar ele de volta Só isso Volta aí cara Volta aí Só isso Como a gente não fez Ele ficou inclinado Aí começou a fazer essa sujeira Quando eu vi Eu só coloquei pra dentro E pronto E não fez mais nada De ir Não saiu mais nada Aí o carrossel em funcionamento É legal cara Pode ter sido Nutella Mas é legal É legal No fim do vídeo Eu vou dar minhas opiniões sinceras Sobre o equipamento Mas é legal No contexto geral É legal Ó A máquina Como eu disse Ela não A gente não conseguiu resfriar E a máquina Ela faz um processo de resfriamento Ela já tem um processo Ali Planejado dela Isso é interessante Que ela fala A hora que vai acabar A braçagem Então Dá pra você se programar Muito bem Ela previu Que iria terminar 16h43 Quando deu 16h43 Ela pum O software Opa Atenção lá E no próprio software Veio a mensagem Ó Por algum motivo Não houve o resfriamento Conforme nós esperávamos Mas não se preocupe Porque você pode fazer O resfriamento agora Com ela Do jeito que a gente fez Que é ligando a fonte Aquela caixa preta Que eu mostrei no começo Ela funciona como uma fonte Uma fontezinha Acho que de 12 volts E liga na tomada 110 ou 220 Tanto faz daí Tudo bem E é aquela caixa Que resfria E é ela que resfriou Mas a própria máquina Detectou a falha Inclusive a máquina Detecta qualquer falha Se a gente por exemplo Chegar lá e Desconectar alguma coisa Fechar a válvula de baixo Por exemplo Opa Ela já Na hora Ela falou Ó Tem alguma coisa aí A válvula tá fechada Ela detecta É bem Tem sensor em tudo Aquela máquina Em tudo mesmo Aí terminou Coloquei Você tira Ela desencaixa mesmo Ela encaixa Ela parece uma gaveta Você encaixa assim Ela encaixa certinho E pra tirar Só puxar Fecha a válvula Ah não dá pra tirar Se a válvula estiver aberta Entrava até nisso Você tenta puxar Lá se imagina Putz aí Com aquela válvula de baixo Aberta Vai derramar os 7 litros No chão Ah a capacidade dela De 7 litros Inclusive Não Não vai acontecer isso Porque ela não deixa Você tirar Enquanto você não fechar a válvula Então fecha a válvula Tira Tira Põe de lado Ali passou por fervura Tá sanitizado Tá esterilizado E é só colocar o copinho de baixo O copinho É legal colocar E antes de inocular a levedura O bacana é abrir a válvula Enche o copinho Com sujeira Porque ela vai vir É a coisa São as proteínas ali Que ficariam no Whirlpool Então fecha Desrosqueia Vai lá E joga na pia Coloca de novo Abre Até sair Mosto Enquanto estiver saindo massa Joga a massa fora Saiu o mosto Pode vir um pouquinho de massa Não tem problema nenhum Das proteínas Não tem problema nenhum Deixa lá Aí ó Desceu o mosto Deixa lá Beleza? Aí sim Inocula a levedura No caso dele Ele inoculou a levedura No dia seguinte Porque resfriamento Agora a parte mais fantástica É a limpeza Vocês estão vendo aí Como que ela fica Ela fica uma sujeirinha ali Essa parte A gente passa um paninho Só Para tirar E conecta nela O sistema de lavagem De autolavagem Também Não tenho por que Explicar isso no vídeo Porque o manual dela Ali o vídeo Vai falar Coloque Uma coisa no item A E são É passo a passo mesmo Você vai lá Por isso que é a prova de A prova de usuário Aquilo É um sistema bem feito O cara coloca Beleza Aí ele vai lá Próximo Agora coloque o outro Lá Daí você vai lá Coloca o outro Próximo Agora afasta o coisa Fiz E aparece A pessoa fazendo o mesmo Você copia Chega uma hora Obviamente que você Não precisa mais ver O passo a passo Que você decorou Mas é um manual Perfeito É um sistema perfeito Perfeito Mas de verdade E aí faz a retrolavagem A lavagem Vocês viram aí Que tem uma entrada De água nela Ela pega a água De lá mesmo Então ela pega a água De lá Você põe um pote vazio E põe uma E põe um sabãozinho Dentro de máquina De lavar louça Daí ela vai fazer O processo de lavagem Demora uma hora e vinte Isso daí Só que você pode Deixar ela sozinha Pode deixar a noite Terminar a abraçagem Põe lá Vai dormir filho Deixa Amanhã vai acordar limpa Ela vai entrar a água Enche o copo Faz a retrolavagem Descarta A primeira sujeira Enche de novo Faz mais uma lavagem Descarta Entra de novo Aí ela vai fazer Ela fica nesse ciclo Aí sim Ela vai misturar O sabãozinho lá Não sei como que ela faz isso É impressionante Ela vai misturar Muda a cor inclusive Da água Ela tá trabalhando com água No começo fica como uma água De mosto misturada com água É um mosto diluído Depois fica transparente Que é a água né E depois disso Ela muda de cor Que daí ela mistura Esse sabãozinho É muito legal E depois ela faz um enxágue E por último Obviamente Joga toda a água do sistema Mas alguma coisinha Pode ficar lá dentro Principalmente no resfriador Lá dentro Deve ser um resfriador de placas Provavelmente Ela é bem pesada Então eu suponho Que tem um resfriador De placas lá dentro Ele já fez o dry hopping Não vou mostrar nesse vídeo Um pouco Um pouco O preço que a gente paga aqui Eu acho Até falei pra ele Ele falou Putz Mas só 7 litros Ali fez uma conta Porque ele tinha saído No dia anterior Com um amigo dele lá Putz Só ontem a gente tomou quanto Eles tomaram 20 litros No dia anterior Então 7 litros Não dá nem pra começo Se juntar 2, 3 pessoas aí Que bebem bem 7 litros Você mata numa tarde Fácil Fácil Facilmente Se vacilar um cara só Mata 7 litros Então a capacidade é pequena Mas pra que é então? Então não vale a pena Putz Eu acho que vale muito a pena Pra gente testar receitas Se essa empresa fosse do Brasil Provavelmente eu negociaria Pra ter Pra eu testar receitas Porque é ridículo Imagina você chegar Põe a máquina lá pra fazer O mosto Você pode sair, cara Você pode sair Ah, daqui 4 horas e meia Você vai voltar A panela vai tá pronta Tá pronto, cara É só tirar dali Pôr do lado Colocar a tampa E já era Já era Uma coisa que faltou nela Na minha opinião Falta uma expanding valve Porque a fermentação Se faz com o airlock Pra fazer uma fermentação Pressurizada Pô, isso daí Já seria sensacional, né, cara Já sai como Você já tem um fermentador Pressurizado ali 7 litros Pequenininho, eu sei Mas já tem um fermentador Pressurizado ali Ele não gera Nem esquenta por fora Então ele tem um isolamento térmico Bem forte mesmo Bem legal No momento da fervura Você pode pôr a mão Temperatura ambiente, cara Você não sente nada Então, mais um ponto pra ela Eu vi ela pessoalmente Ela é bonita Ela é grande É grande pra caramba De altura Ela tem mais ou menos Um cilindro Altura de um cilindro De quatro quilogramas Cilindro de cilindro de quatro quilogramas Deve ter uns Cinquenta Sessenta centímetros De altura Largura deve ter uns Trinta Por aí E o barrilzinho Um pouquinho mais largo Deve ter uns Quarenta Trinta e cinco Quarenta Por aí Mas então é isso, cara No geral Compensa Compensa demais Na minha opinião O preço só que dá uma assustada Mas Putz, pra mim Pra eu fazer os meus testes Seria excelente Excelente Porque minha panela Eu não consigo tirar Menos do que Vinte e cinco litros Pra tirar vinte e cinco litros Eu tenho que trabalhar Muito bem nela Ela foi desenvolvida Pra tirar trinta e cinco No mínimo Então Pesa, cara Pesa um pouco Pra fazer teste Né Então Nessa questão Tudo bem que eu tenho o Biab Aqui Quando eu quero fazer teste Eu faço no Biab Mas essa panelinha Eu vou fazer o teste nela Eu vou deixar ela sozinha Aqui Eu vou pra rua Eu programo tudo aqui De cara E ele me avisa Quando que eu Ó Próxima interatividade Que você vai ter que fazer É daqui Uma hora e meia Por exemplo De repente É pra fazer alguma coisa Nela ali Que precise Precisa da minha atenção Bom, então é isso galera Acho que eu falei tudo Não queria Deixar o vídeo muito longo Obviamente Mas eu queria mostrar Tudo que eu Tive de Contato com essa panela Eu não Vou abraçar com ela Talvez até Eu peça emprestado Algum dia Pra fazer algum teste Algum vídeo Mas como a panela Não é minha Eu não vou fazer vídeo Aqui constantemente Obviamente Então Por isso que o vídeo Ficou comprido Tá Então Desculpa aí Mas é por esse motivo Bom galera Muito obrigado por assistir Ah Essa panela É a primeira panela Do cara Nunca abraçou um biabão Nunca queimou a barriga No biabão É O cara já começou Chutando o balde Com os dois pés Muito obrigado por assistir Tamo junto Até a próxima Cheers Ficou inclinado Daí Começou a fazer Essa sujeira Aí começou a fazer Essa sujeira Quando eu vi Eu só coloquei Pra dentro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto